Bom dia gente, tudo bem com vocês? Tô aqui de novo, hoje eu vim falar sobre uma coisa que eu quase não gosto, né? Perfumes. E ainda não terminei de analisar todos os decantes da Tipos, mas eu tava muito curiosa com o Paris Elysées, que todo mundo sempre fala muito bem, e eu falei, bom, quero experimentar. Paris Elysées, eles não são contratipos nem similares, eles são inspirados. Então, eu comprei três, claro, na promoção, eu sempre corro atrás das promoções, e eu comprei três de fragrâncias que eu gosto pra ver se eu aprovava, pra ver se eu consigo usar no dia a dia, pra ver se a fixação é boa, e pra contar pra vocês. Então, são três. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês é o It's Life. O It's Life, ele é inspirado no Fantasy. Fantasy? Fantasy? É, da Britney Spears. É, é assim, tá bom? Ó, o vidrinho é assim. Eu gosto, tem gente que não gosta, fala, ah, é muito quadradão, muito... Mas eu gosto, ele é pesado, é... Bom, eu vou muito pelo vidro também, mas no caso deste, eu fui bem pelo que eu senti na loja, eu falei, bom, vamos ver na minha pele como vai ficar, né? Ah, ele é muito bom. Gente, ele é muito, muito parecido mesmo com o Fantasy, porque eu já tive o original, não tenho mais pra mostrar. Nem o vidro eu guardei. Se eu fosse guardar todos os vidros, tava frita. É, ele é muito, muito parecido. Lógico, obviamente, que a fixação não é tão igual. É, eu passei ele hoje, agora, antes de começar a gravar. É, assim, a projeção dele também não é aquela projeção gritante, que as pessoas, que você passa, as pessoas ficam, nossa, ela tá com aquele perfume. Não, não é desse jeito. Mas é um perfume assim que ele... Eu já passei num outro dia, passei hoje também, porque eu achei que hoje tá a carinha dele. É, ele é um perfume que... É, assim, pro dia a dia é super gostoso. Eu achei que ia combinar com... É, meu vestidinho florido. É, daqui a pouco eu vou dar uma saídinha, vou ao médico. E eu falei, bom, vou passar. Ele não é um perfume agressivo, ele não é um perfume que... É, deixa as pessoas, assim, irritadas com... Que tem perfume que, às vezes, você passa e a pessoa fala, nossa, que horror. Não, dependendo, né? Se gosta, fala, ai, que delícia. Mas, assim, no caso desse, não. É se a pessoa sentir, vai ser suave. Ele é docinho, ele não é, assim, aquela bomba de flores, aquela bomba de frutas. Mas ele é doce, ele é alegre, ele é um perfume bem jovial. Então, assim, eu recomendo. Ele durou, a projeção mesmo, ele não tem muita, como eu já disse, mas ele durou bastante, assim, na minha pele. Cerca de cinco horas, assim, como tivesse recém passado. E, desculpa, gente, foi o Todd, tá? O meu cachorro, ele pisou aqui no telefone. Umas cinco horas. E depois ele ficou rente a pele, assim, até o final do dia. Dava pra sentir, ainda que tinha aquele restinho do perfume, me dava pra sentir qual perfume era. Então, assim, eu super recomendo. Principalmente, se você não gosta de perfume ultra, super, mega forte, mega doce. Ele é um doce bem moderado. Então, assim, eu recomendo pra vocês. Principalmente pros adolescentes. Pra adolescente, acho que adolescente vai a mais perfume. Se bem que eu não sou adolescente e eu gostei também. Vamos pro próximo. Oi, gente, agora vamos falar, então, do Black Caviar Woman. Já tinha ouvido falar muito bem. Taiguara, que eu amo de paixão. Adoro assistir os vídeos dele. Me inspirei nele. Assim, ele é ótimo, maravilhoso. Amo, amo. Ele falou muito bem desse perfume. Eu não conheço o original, tá? Que ele é inspirado no Armani Cold. Eu nunca tive, não me recordo. Pelo menos, não tô me recordando nesse momento. Mas, se ele é ou não é parecido, o que eu posso dizer pra vocês... Assim, Taiguara disse que é parecido. Algumas outras pessoas também. Mas, o que eu posso dizer pra vocês é que ele é maravilhoso. A fixação dele foi melhor que do It's Life. A projeção foi melhor. Ele durou mais tempo. Eu usei num dia que tava quente, assim, e eu transpiro bastante. Então, assim, parece que eu transpirava e ele reavivava ainda mais o perfume. Então, ele ficou bastante tempo na minha pele. Fiquei lembrando dele praticamente o dia inteiro. Não levei na bolsa pra reaplicar. Cheguei em casa, tomei banho, assim. Ainda tinha aquela rente na pele, assim, sabe? Ele é doce também, mas ele não é um doce muito pra adolescente, digamos. Ele é um doce mais maduro. Bom, qualquer pessoa usa qualquer perfume que quiser, na idade que quiser. Mas, eu digo que ele combina mais, assim, com uma mulher mais... Uma profissional, digamos, assim. Uma profissional que eu digo, assim, uma pessoa que acorda, toma banho, passa o perfume e sai pra trabalhar. Não que, assim, não é um perfume de baladinha. Pode até usar, lógico. Ah, gente, não canso. Não canso de sentir. Ele é muito bom. Mas, ele é, assim, aquele perfume que a mulher sem passa. E todo mundo vai falar, assim, nossa, que mulher cheirosa. Gente, pra mim, nota 10. Adorei. Dos três, foi o que eu mais gostei, tá? É que eu resolvi mostrar ele em segundo, porque a caixinha é igual. Agora, eu vou mostrar o terceiro pra vocês. Gente, agora eu vou mostrar pra vocês o último. Eu comprei só três. Apesar de que, antes de mostrar o último, eu vou falar uma coisa pra vocês. O custo-benefício da Paris-Selys é excelente. Pra quem tá sem grana, pra comprar aquele importado preferido, tal. Importado que eu digo, aquele, assim, ah, eu quero um... Que nem o Fantasy, né, que é o It's Life. Eu quero o Fantasy original, eu quero... Bom, pra quem não tá podendo, nesse momento, comprar, eu acredito que vai conseguir comprar o da Paris-Selys. Porque o preço dele tá muito bom. Pode procurar, pode procurar na internet, pode ver nas lojas. Tem muitas lojas físicas que vendem também. Ele tem um preço bem acessível, tá bom? E a maioria deles é de 100ml. Não sei se todos, mas pelo menos os que eu vi são de 100ml. Fiquei com vontade de comprar vários outros, mas agora não dá, né? O último que eu vim mostrar pra vocês... Eu fiz questão de comprar um... Parecido, inspirado, né, no caso, de um que eu tenha. Então, esse aqui, o Sexy Woman, ele é inspirado no Too and Too Sexy. Eu ainda tenho o Too and Too Sexy. Só um ladinho, mas tem. É aquele que tem os dois ladinhos, né? Só tem um ladinho, o outro tá vazio. Gente, esse perfume aqui... Ele é extremamente doce. Ele é mais doce que o Too and Too Sexy, na verdade. Mais doce que o que eu tenho. Ele é bem parecido. Eu não posso dizer que ele é igual, super igual. A fixação também é bem diferente, lógico. O meu Too and Too Sexy, ele dura muito mais. Mas esse aqui, eu posso dizer que a fixação dele é muito boa. A projeção é excelente. Você passa e ele fica, assim, aquele perfume marcante. De mulher sexy mesmo. Você passa, hum, aquele cheirinho bom. E ele, assim, pro dia, pra noite, pra tarde, pra um happy hour, pra um barzinho, pra trabalhar. Ele é um perfume bem gostoso. Quem gosta do Too and Too Sexy, vai gostar. Ele só é um pouquinho mais doce. Mas, pra quem gosta e tá sem grana, e tá super afim... Gente, vai, compra. Compra que eu super indico, tá bom? Ele é bem gostoso. Projeção também bem legal. Achei bem bacana, assim. Então, dos três, acho que ele foi o que projetou mais... Deixa eu pegar outro aqui. Mas, de cheirinho, o que eu mais gostei foi o Black Caviar. E isso que eu não conheço, o Armani Code feminino. Eu acho que eu até já senti. Depois eu até falo aqui pra vocês, de repente, se eu lembrar, eu falo nos comentários. Mas, todos eles são bons. É que como o Black Caviar, pra mim, foi, assim, um cheirinho novo, uma novidade, eu gostei bastante. Então, assim, eu achei que ele me deixou, deixa um cheiro mais de mulherão, assim, sabe? E eu, com 46 anos, né? Sou um mulherão. Eu acho, né? Então, vale a pena, tá? Vocês conhecerem. Tem vários outros. Tem alguns. Pode ir! Então, eu acho que realmente vale muito a pena conhecer. Vai lá, compra um. O PED tem muita loja que deixa você passar na pele. Aí, se você tá no shopping, por exemplo, passa, vai dar uma volta, sente. E vale a pena você comprar pra experimentar, porque, às vezes, só de você passar e dar uma voltinha no shopping, também não vai dar pra você ter aquela super, mega, big, master ideia. Mas, vale a pena. Compra um pra experimentar, de algum que você gosta, ou até de algum que você não conheça, e, de repente, você nem sabe se é igual o inspirado ou não, mas você gosta. E tá aí um perfume importado, barato, ótimo custo-benefício. É uma fixação média. Então, eu acho que vale a pena vocês experimentarem. Gente, vou voltar pra falar de outros perfumes, de outras marcas. Voltar pra falar de outros assuntos. Tava com saudade, já, de fazer um outro vídeo. Que nem sempre eu acordo num dia super bem. Vocês sabem, já me abri com vocês sobre isso. Mas, eu tô amando, tá? Falar sobre isso, principalmente quando eu falo dos perfumes. E, se inscrevam, passem pras amigas. Me ajuda aí, gente. Eu quero chegar nos mil até o final de 2019. Por favor. Pedem pras amigas se inscreverem. Ativarem o sininho pra receberem as notificações de quando tiver vídeo novo. Aceito sugestões, também, de assuntos que vocês quiserem. Gosto de falar sobre várias coisas. Aliás, eu adoro papear, adoro conversar. Então, não esqueçam, também, de deixar o like. Deixem os comentários, pra eu saber se vocês gostaram ou não. Pra vocês me darem dicas. Se tem algum da Paris Delicies que vocês têm e que é super gostoso. Que é maravilhoso, que é bom. Que daí eu compro. Aí eu tenho uma desculpinha pra comprar, né? E é isso aí, gente. Um beijo bem grande no coração de vocês. Fiquem com Deus. Muita fé, muita gratidão. Muita paz no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Beijo.